Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Um investimento de cerca de R$ 900 mil, com capacidade para 96 detentas. O presídio feminino de Lajeado foi inaugurado neste final de semana. A obra é responsabilidade do Estado, mas se tornou realidade graças à comunidade do Vale e do Taquari e apoio ao Poder Judiciário. Detalhes na reportagem da TV Univates. Presídio feminino de Lajeado, uma obra de cerca de 800 metros quadrados que deveria ter sido feita pelo Estado, mas que virou realidade graças à comunidade do Vale e do Taquari e o Poder Judiciário. Foi um apelo muito grande. O Judiciário destinou para nós recursos das pinas alternativas, assim como a promotoria, e aí se tornou viável o início. O comércio e as empresas locais nos auxiliaram, a Prefeitura Municipal de Lajeado também, e as comarcas de Estrela e Teutônia também nos auxiliaram. Isso foi possível. Passando o chapéu, fazendo uma obra em chuta econômica, com um projeto que nós desenvolvemos mesmo, sem grandes custos, com mão de obra prisional. Isso se tornou fácil, ficou numa quarta parte do que custa uma licitação pública e um presídio feito pelo Estado. Ela é uma obra extremamente importante porque ela define um prédio exclusivo para recolhimento de mulheres, onde as regras são definidas, o tratamento é diferenciado, e a gente sabe que quando é presídio misto é muito mais difícil de implantar esse tipo de trabalho. Então é o quarto presídio no Estado e ele é fundamental para essa região de Lajeado. Espaço que em alguns momentos pode ser até confundido com uma escola. Sala de aula, ambulatório, celas espaçosas. A ocupação deve iniciar durante o mês de dezembro. Inegavelmente é o começo da mudança na segurança pública. Mas mais do que a obra em si, o que está acontecendo aqui, isso tem um simbolismo, um significado que transcende a obra, embora seja muito importante, é que aqui em Lajeado estamos dando um exemplo para o Brasil e para todo o Rio Grande do Sul. Aqui a comunidade se une, aqui o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Prefeitura, os empresários, os cidadãos, todos se somam para colaborar, para cooperar e para construir um bem público, um bem coletivo, um bem para a sociedade de Lajeado. Além de elogiar a obra, durante o discurso, o secretário de Segurança sugeriu a criação da primeira associação de proteção e assistência aos condenados do Estado em Lajeado. A Polícia Civil deflagrou nesta manhã a Operação Masmorra, que visa o combate ao tráfico de drogas em Santa Rosa, na região noroeste do Estado. A operação contou com 135 policiais civis da região de Santa Rosa, Passo Fundo e Caxias do Sul, 35 viaturas e um helicóptero. SUSEP e Brigada Militar também colaboraram com a ação. Na ação foram presas nove pessoas e apreendidas armas de fabricação caseira e drogas no presídio da cidade da região noroeste. Foram cumpridos também 42 mandados de busca e apreensão nos municípios de Santa Rosa, Três de Maio, Horizontina, Caxias do Sul e Juí, Cruz Alta e Passo Fundo. Segundo a Polícia Civil, as investigações que foram realizadas ao longo de um ano apontaram para indivíduos que, dentro do presídio de Santa Rosa, obrigavam os detentos a consumir drogas, ameaçando-os em caso de negativa. Operação da Polícia Civil com apoio de agentes da Força Nacional combate crimes de homicídio na capital. A ação ocorreu nos bairros Rubembert e Sarandi, onde os policiais apreenderam drogas, um veículo utilizado em crimes e anotações do tráfico de drogas. Um adolescente envolvido nos crimes foi apreendido. Ele foi conduzido ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, posteriormente apresentado ao Ministério Público. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Novo Hamburgo, chuva fraca e garoa em parte do dia. Máxima de 29 graus. No litoral norte, tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Máxima de 26 graus em Tramandaí. A Assembleia Legislativa começa nesta semana a discutir o pacote enviado pelo governo Sartori contra a crise do Estado. Nos projetos mais polêmicos, trata da extinção de fundações estaduais. O governo argumenta que os serviços essenciais vão continuar sendo prestados por secretarias, com economia de gastos. Já os representantes dos servidores consideram que é mais vantajoso para a sociedade que eles continuem a cargo das instituições. A Fundação Zoolotânica entrou no primeiro grupo de intenção do governo de extinções ainda no ano passado. Não está no atual projeto o destino do zoológico em Sapucaia do Sul, ou dos acervos do Jardim Botânico e do Museu de Ciências Naturais na capital. Mas há ainda coleções, como os mais de 150 mil insetos, alguns catalogados pela primeira vez a partir destas amostras. Ou o serpentário, com a extração de veneno de serpentes que produzem um soro antiofídico regional, com as características de cobras daqui. A extinção propõe também terminar com os laudos e consultas com os técnicos da fundação. Esse laboratório é céu aberto, esses laboratórios de pesquisa, toda essa contribuição científica que a fundação dá, não se pode dizer que não é um serviço essencial. A própria Assembleia Legislativa reconhece o valor da Fundação Zoolotânica porque tem recorrido inúmeras vezes aos pesquisadores, aos técnicos da Fundação Zoolotânica, para trazer e assessorar a sociedade como um todo e todos os poderes e inclusive a iniciativa privada nesse sentido. Hoje foi dia de anúncio do PIB Gaúcho, uma das funções da Fundação Estadual de Economia e Estatística. O governo pretende, com a extinção, criar um departamento na Secretaria de Planejamento e Gestão, com os 52 funcionários estatutários da fundação, que são os mais antigos e já estão aposentados ou devem se aposentar nos próximos anos. É impossível manter a produção da FEE dentro de uma secretaria. Quando for substituído, talvez por consultorias ou por dentro do governo, qual a certeza que esses dados serão gratuitos? A proposta de extinção de nove fundações estaduais representaria, se aprovada, 129 milhões e 800 mil reais ao ano. Isso equivale a 0,44% de todos os gastos do Estado. Além da FEE e da Zoolotânica, outras quatro fundações de direito privado estão em um único projeto. A Fundação de Ciência e Tecnologia, a Fundação Piratini da TVE e da FM Cultura, a Metroplan e a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Para o secretário-geral de governo, não haverá prejuízos à população. Nenhuma atividade deixará de ser realizada quando ela é específica do Estado. Quanto à Fundação Zoolotânica, nós garantimos que o zoológico, o museu e o jardim botânico são patrimônios do Rio Grande do Sul. Não precisa o Estado estar à frente na gestão desse processo. Nós buscaremos parceiros importantes que vão preservar esses patrimônios e até qualificar e melhorar os serviços prestados por essas entidades. A estratégia dos servidores em grupos e postagens nas redes sociais e também em manifestações públicas é buscar apoio da sociedade e chamar a atenção dos deputados para os impactos sociais e financeiros da extinção de atividades de pesquisa, tecnologia, cultura e comunicação. Nós nos pagamos a fé, é superavitária pelo trabalho que ela faz. A Sentec é superavitária, sempre foi, ela pagava a folha dela com o salário que ela faz. A Metroplan, está enxuta. O governo incluiu no pacote as fundações que considera não prestar serviços essenciais. Para que o Estado volte a dar esperança aos gaúchos que seja um Estado que tenha condições de fazer um trabalho no sentido de dar saúde, educação, segurança, infraestrutura e projetos na área social. O Conselho Estadual de Cultura divulgou agora há pouco uma nota oficial a favor da preservação da Secretaria de Estado da Cultura nos moldes atuais e pela manutenção da TVE e FM Cultura. Sobre o nosso trabalho aqui na Fundação Peratinil, o Conselho ressalta que é importante o papel que desempenha na sociedade, pois possui serviços insubstituíveis ao processo educacional e cultural, já que são espaços públicos que incentivam a difusão criadora, oportunizando novos talentos que dão voz a setores que não têm espaço na mídia tradicional. Novas mobilizações devem ocorrer nesta semana contra o governo de Michel Temer e as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. No Rio Grande do Sul, servidores também protestam contra o pacote anunciado pelo governo gaúcho. Manifestações ocorreram na sexta-feira em Porto Alegre e o cinegrafista da TVE, Alexandre Schiffner, que registrava os fatos pelo movimento dos funcionários da Fundação Peratinil, foi atingido na perna por uma bomba, necessitando ser atendido no hospital de pronto-socorro. Outras pessoas tiveram lesões. A Brigada Militar informou que artefatos caseiros também foram jogados contra policiais, mas que vai apurar excessos caso denúncias sejam registradas na corrigidoria da instituição. Na Serra Gaúcha, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Caxias do Sul, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Passo Fundo, pancadas de chuva à tarde, máxima também de 28 graus. Na região noroeste, tempo fechado e chuvoso. Em Ijuí, as temperaturas variam de 21 a 27 graus. Daqui a pouco, inaugurado o primeiro hospital veterinário público, de Porto Alegre. Em Monteiro Oeste, tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Em Uruguaiana, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Samborja, tarde nublada com chuva fraca, máxima também de 28. Em Alegrete, muitas nuvens e chuvas periódicas, mínima de 21 e máxima de 27 graus. O final de semana foi de Vestibola. Vestibolares em algumas das principais universidades do Estado. Na região da Serra, cerca de 7 mil inscritos participaram do concurso da Universidade de Caxias do Sul. A prova ocorreu em oito cidades para mais de 100 cursos. A relação dos classificados deve ser divulgada até a próxima quarta-feira. Em Lajeado, no Vale do Taquari, o vestibular da Univates reuniu mais de 2.300 candidatos neste domingo. O listão dos aprovados em cerca de 40 cursos também deve ser publicado até quarta-feira. Foi inaugurado neste final de semana o primeiro hospital veterinário público de Porto Alegre. A Unidade de Saúde Animal Vitória fica na Parada 19 da Lomba do Pinheiro, na divisa da capital com Via Mão. Vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Animais, a instituição poderá atender 270 cães e gatos abandonados ou pertencentes a protetores em situação de vulnerabilidade social. Construído com recursos privados no prazo recorde de seis meses, o hospital vai contar com cinco blocos cirúrgicos, quatro consultórios, uma unidade de tratamento intensivo e espaços de quimioterapia, fisioterapia, banco de sangue, ambulatório, além de uma sala de recuperação para 150 cães e gatos e um espaço de triagem para 120 animais. Cerca de 80% dos equipamentos e aparelhos já foram entregues. Presente na cerimônia de abertura, a deputada estadual Regina Becker, uma das idealizadoras da seda, comemorou a concretização de um sonho antigo. Ela defendeu um papel mais ativo do poder público nas questões da causa animal. Nós não podemos ficar mais omissos e fazer de conta que eles não existem em nossas vidas. As cidades hoje estão superpovoadas justamente pela falta de políticas públicas que contemplem essa necessidade. O Vitória vem para mostrar para o Rio Grande do Sul e para o Brasil que, sim, é preciso que investimentos sejam feitos para minimizar a dor, o sofrimento para aqueles que amam os animais. Mas apesar da inauguração, os primeiros pacientes só devem chegar ao Vitória em dezembro. É que o hospital ainda aguarda a aprovação do PPCI, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, e também da licença do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quando essas pendências forem resolvidas, os atendimentos, agora prestados na Unidade de Medicina Veterinária, que fica ao lado, serão transferidos para o novo e moderno prédio. O Produto Interno Bruto do Brasil em 2014 foi de R$ 5,780 bilhões e apenas cinco estados foram responsáveis por quase dois terços deste valor. O Rio Grande do Sul ficou na quarta posição com 6,2% e São Paulo manteve a liderança na participação do PIB, com uma fatia de 32,2% de toda a economia brasileira. Os demais estados com maior participação foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Em 2014, o PIB per capita do Rio Grande do Sul fechou em R$ 31.927, 12% acima do PIB per capita nacional, que atingiu R$ 28.500. Os dados foram divulgados nesta manhã pela Fundação de Economia e Estatística em conjunto com o IBGE. Na região central, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Santa Maria, tempo nublado e chuvoso, máxima de 26. Em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva à tarde, mínima de 19 e máxima de 26 graus. E veja a seguir, projeto desenvolvido em escola de Marau, no norte do estado, ensina estudantes a respeitarem a natureza. Na região da Campanha, muitas nuvens e chuvas periódicas. Em Bagé, faz mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Pelotas, curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas, máxima de 25. No litoral sul, tempo encoberto com chuva fraca à tarde. Em Rio Grande, a temperatura varia de 19 a 22 graus. Desde 2006, a artista visual Nara Amélia apresenta seu trabalho em mostras individuais, tanto no estado quanto no Brasil afora. Até o fim de dezembro, ela estará com uma exposição em Porto Alegre, que retrata figuras fantásticas. Quem vai falar mais a respeito é a jornalista da Infimicultura, Lena Kurtz. Contigo, Lena. Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar dessa exposição personalíssima e instigante da jovem artista gaúcha Nara Amélia, que recorre à representação de animais para pensar o humano e que está na Bolsa de Arte em Porto Alegre. O trabalho da Nara Amélia é tão encantador que poderia ter saído de algum exemplar perdido de contos de fadas, daqueles com letras douradas e legendas em alemão. Essa impressão é reforçada logo que a gente entra na galeria. A primeira coisa que chama a atenção é a delicadeza do trabalho, que tem como técnicas um desenho primoroso, acabamentos em aquarela e especialmente bordados finos e a gravura em metal impressa em fragmentos de livros antigos, como que saídos de sebos, evocando estéticas do passado, do tempo das nossas bisavós, como vocês podem conferir aí nas imagens do catálogo da exposição. Mas na medida em que a gente vai aprofundando o olhar, vai mergulhando numa sensação de estranhamento. Isso porque, em muitas cenas, os seres humanos e os bichos estão em simbiose, em imagens fortes que a leveza do traço da Nara Amélia não encobre e que trazem à memória mitos ancestrais de quando o animal era portador de mensagens para o homem e em narrativas moralizadoras, como é o caso das fábulas, que sempre tem a moral da história, não é? Pois a exposição individual Paisagem Moralizada da Nara Amélia fica em cartaz até o dia 23 de dezembro na Bolsa de Arte, que fica na Rua Visconde do Rio Branco, 365, no bairro Floresta, em Porto Alegre. A entrada é franca. Essa era a dica de hoje. Eu volto na semana que vem. Até lá. Em clima de Natal, na noite da última sexta-feira, pessoas de todas as idades assistiram à chegada do Papai Noel no Largo Cultural do Shopping Total, em Porto Alegre. Além da descida do Bom Velhinho pela Chaminé do Shopping, o público também participou de diversas atrações e ainda conferiu a queima de fogos de artifício. Adoro. É na infância que começa o cuidado com o mundo em que vivemos. E educar para a vida também é ensinar que a natureza merece respeito. Em Maral, no norte do estado, um projeto desenvolvido dentro de uma escola utiliza a agricultura de forma lúdica para incentivar e incentivar na cidadania. Reportagem da UPF TV. Foi até lá conferir. Estamos na Escola de Educação Infantil Sonho de Criança, na cidade de Maral. Aqui, 24 alunos com idade entre 4 e 5 anos aprendem a importância do contato com a natureza. Colocar a mão na terra, sentir a plantinha, o quanto é importante cuidar, cultivar, se envolver com os recursos naturais. É assim que os pequeninos aprendem. Sempre é a turminha do Jardim 2 que participa, né, dessa trilha do meio ambiente. É o grupo de guardiões ambientais. E eles, aos poucos, através de pequenas ações, eles vão se engajando na comunidade e transformando a sua própria realidade. E este trabalho nasceu através da iniciativa da ONG Parceiros Voluntários, entidade que tem no projeto Tribos, nas trilhas da cidadania, um envolvimento só na cidade de Maral, em torno de 600 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. No município, são 19 tribos, em 17 escolas da rede de ensino. No estado do Rio Grande do Sul, são 41 municípios parceiros. A escola, para participar do projeto, precisou ser criativa. Nesta cerca, as professoras fizeram um jardim suspenso. O que é plantado, depois é pendurado aqui. Foi uma das ideias, e deu tão certo, que depois acabou se fazendo parte de um projeto da escola. Já incorporou, e todos os anos a gente faz o jardim suspenso. As trilhas são meio ambiente, cultura e educação para a paz. E dentro das trilhas escolhidas, eles realizam, no mínimo, quatro ações durante o ano. Essas ações podem ser para melhorar a sua escola, o bairro ou a comunidade. Além de ações que a gente faz em conjunto, dentro das demandas que surgem durante o ano na cidade. Este é o tipo de ação que agrega, conscientiza, educa. Porque mostra uma outra possibilidade de enxergar o mundo. Ensina que nada está aí por acaso. Centenas de professores e pesquisadores de universidades públicas e privadas de todo o país publicaram nota onde manifestam posição contrária à extinção da Fundação Peratini. O texto diz que as duas emissoras apresentam condições técnicas e administrativas razoáveis e que dispõem de um quadro funcional selecionado por concurso público e reconhecidamente capaz. Os custos de manutenção e de investimento são notoriamente reduzidos e administráveis. E a nota termina com um apelo dos intelectuais aos deputados gaúchos para que derrotem o projeto sem hesitar em nome do interesse público. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no segundo de São, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.